Muitos de vocês me mandaram mensagens durante o dia, durante o dia eu estava trabalhando e os meus dois correspondentes, Paulo Cabral e Edu do canal Mototrend, Paulo Cabral, velho da Vulcan, e Edu do canal Mototrend, eles estavam lá fazendo a cobertura do evento de Interlagos, cobertura cabriocrática, esculhambativa, maravilhosa, que vocês vão acompanhar aqui, e durante o dia muitos de vocês bombardeando o meu WhatsApp, Tchuchico, 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 R15, R15, ah, o que você acha nos comentários no vídeo de hoje que eu lancei, da XRE que voltou, dos mortos, mas só que não, e muitos de vocês me cobrando o que eu achei dessa josta, dessa R15, do picolé de chuchu, então vamos, eu vou fazer então o comentário do que eu achei, mas antes... É, a música merece, né? É, a música do jumento É, galotada... É, vou deixar até a música de fundo aqui, pra gente ouvir, a gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo, bora lá, bora ouvindo aqui, então, R15, lançamento do picolé de chuchu, e aqui a matéria do Motor1.com, matéria do meu queridíssimo Tiago Moreno, O Homem Mais Bonito do Motor1. Um beijo, Tiagão, Tiagão, tô com saudade, enfim, vem pra cá pra gente fazer uma live de novo. Então tá aqui, ó, R15, anunciada hoje no salão de Interlagos pelo picolé de chuchu Yamaha. Ai, vocês me pediram pra falar dessa josta, tá bom, eu vou falar. Na realidade, tá, tá, vamos falar, vamos falar. Então é o seguinte, ó, Yamaha confirma a nova esportiva para o Brasil, R15 chega por 18.999. 18.999, acho que é a maior picolé de chuchu que quis fazer o diferencial, né? Modelo é o menor da linha de motos de performance da marca e terá tecnologias inéditas. Será mesmo? Ô, Tiagão, inéditas? O que que ela tem? Antigravidade? Veremos, vamos lá. Durante o festival de... E um beijo, Tiagão. Durante o festival de... E a matéria de hoje, tá, 22 de junho de 2023. Durante o festival de Interlagos, evento que está ocorrendo no principal autônomo da capital paulista, até 25 de junho, a Yamaha anunciou um lançamento para o mercado brasileiro. Trata-se da R15, menor esportiva pura da linha R da marca. Ela já era oferecida em outros mercados, como o asiático, mas será comercializada também em nosso país. A nova Yamaha R15 deverá começar a chegar às lojas nacionais da marca a partir de novembro. Mas a empresa já está aceitando reservas por meio de pré-venda. Ela será feita por meio do site da Yamaha e mediante... Ah, peraí, né? Mediante... Mediante o pagamento inicial de 2 mil reais. Tá certo, Yamaha. Sério, os caras vão ter que pagar 2 mil reais e aguardar até novembro para você ficar aplicando o dinheiro dos outros. 2 mil reais é sério? Para receber essa bosta aí em novembro? É sério mesmo, Yamaha? Quer dizer que o cabra vai lá, compra essa bosta Dá os dois mil reais De sinal E em novembro essa moto vai ser entregue Ou seja, vamos lá Julho, agosto, setembro, outubro, novembro Cinco meses o cabra vai deixar Dois mil reais pra vocês aplicarem o dinheiro E ganhar em cima do trouxa Amiguinho, você vai fazer isso mesmo? Você vai dar dois mil reais De sinal Pra Yamaha aplicar Os seus dois mil reais por cinco meses É mesmo, Zé? Faz isso não, viu, Fih? Não vai nessa não, viu? Tô lhe dando a real aqui, não vai nessa não Você vai aplicar cinco meses Você vai dar o dinheiro pra Yamaha pra aplicar cinco meses Dois mil reais Não existe isso O cara quer vender, vende essa porra Nada de dar sinal, hein, galera Eu falei zorra, crianças Continuando aqui a matéria O preço anunciado para a pequena esportiva É de 18.999 E aqui a bicha aqui Daqui a pouco eu vou mostrar a bicha pra vocês aí Apesar da R15 se enquadrar no segmento de baixa cilindrada Até 160 cm³ de cilindrada A Yamaha está apostando em um nicho Que quer desempenho em tecnologia por valores menores A esportiva usa um propulsor monocilíndrico De 155 cm³ Nada muito fora do normal Até se ver o restante dos atributos mecânicos Adoro o texto de Tiagão, velho Tiagão é maravilhoso O motor da Yamaha R15 será o primeiro da categoria no Brasil A contar com arrefecimento com líquido, refrigerante e radiador Não é, como é que é? Não, não é não Não é não, Tiagão Já tem o da Bajaj Mas tudo bem Mas não é a única novidade Pois a esportiva de entrada da marca Utiliza um comando de válvulas variável na admissão Que é o VVA, tá? É o comando variável de válvula Que a gente pede sempre na MT-03 Ô Yamaha Ô picolete chuchu Ô meu Deus Cês botam numa moto de 155 cm³ Meu Deus Cês tão vendo Por que que Yamaha é o picolete chuchu, galera? Cês tão vendo O que passa na cabeça desses caras? Eles botam numa moto dessa aqui, ó O VVA, ó VVA Comando variável de válvula Tá? O VVA nada mais é do que isso aqui, ó Ó, é o Variable Valve Actuation Variable Valve Actuation Certo? Que é o comando variável de válvulas Então, os caras botam numa moto dessa Mas não botam na MT-03 Entendeu? Quando eu digo que os caras lá em Watta Saíram pro bar Tomaram saqueia e voltaram lá pra fábrica Pra desenhar o projeto da MT-03 Cês não acreditam Então aqui, ó Comando variável de válvula Na admissão com isso Ela entrega 18,8 cavalos de potência 10.000 RPM E 1,5 kgfm de torque A 8.500 RPM Porém Roda apenas com gasolina Tudo bem Não tem problema não É não É Tá tudo certo Acompanhado Vai ter gente Não, Tio Chico Tem que sair no álcool também Tá bom Tá bom Mas pra mim tá tudo certo Cês vão entender por quê Acompanhando o propulsor Yamaha E15 Utilizará uma transmissão mecânica De 6 velocidades Ó, o povo aí da Yamaha Pô, o chupador de picolete O chupo feliz da vida Câmbio de 6 velocidades É o sonho, hein É o sonho de todo Yamaha Enquanto a hebreagem Conta com assistência deslizante Né O item É mais comum Em modelos de cilindrada maior E atua de forma E atua de forma a ajudar A evitar o travamento Da roda traseira Em situações de redução Esforço de marcha A esportiva tem Enfim, entre eixos de 1 metro e 1,3 metros É Altura de De 81 centímetros Para o assento E peso Em ordem de marcha Muito bom, tá De 141 quilos O tanque Acomoda até 11 litros De combustível Na ciclística Usa rodas de liga leve De 17 polegadas E suspensão traseira Com balança monoportecida De alumínio Lembrando Suspensão comum, tá Suspensão traseira Comum E Com custo de 97 milímetros Na dianteira Já usa tubos De 41 milímetros De diâmetro Os mesmos Da Phase É 250 FZ25 O seu custo É de 130 milímetros Tá Já já A gente vai falar Sobre essa questão Da suspensão invertida Eu vou mostrar Um negócio aqui Bom Medida usada Nos pneus Enfim 140 atrás 100 na frente É uma moto Realmente É uma moto De performance Tá gente A mesma usada Na sua irmã R3 Na frente A R15 Usa o freio Enfim Tá Só que vocês vão olhar Na matéria original Eu vou deixar na descrição A matéria original Do Tiagão A nova e amarra R15 Ainda traz De série faróis LED E painel de instrumentos Digital Com fundo branco No display Estão o contagiros Medidor de combustível Indicador de marcha Indicador do VVA E o shift light Computador de bordo Multifunções Eu venho aqui Um beijo Tiagão Matéria muito Cabriocrática E tá aqui a bicha Bonita Bonita Tá E aí se vocês quiserem Ver mais fotos Vocês vão lá Vendo a matéria Do Tiagão Vou deixar o link Aqui embaixo Mas Não fica só por isso Sabe por que Eu fiz o dever de casa Eu fiz o dever de casa E fiz o dever direitinho Entendeu? Por que? Porque eu quero mostrar Pra vocês De novo A Yamaha Ela é o Robin de cuequinha Da Honda A Honda A Honda é o Batman E a Yamaha É o Robin de cuequinha Por que? Por que? Por que? Porque ela sempre ficará Atrás da Honda Tentando copiar a Honda O que que ela faz? Essa aqui É a mesma É o mesmo modelo Só que da Índia É É Vocês estão percebendo Que tem diferenças? É A nossa Que veio pra cá Me parece Que é o modelo 2021 Atrasado Pra variar Pra variar Não é o modelo Pau pau Como da Índia Lembra da Índia? O exercício mental O corpo boiando Lá no Ganges A vaca Andando lá No meio dos tuk-tuk Lá O cruzamento Sem semáforo O cara botando A mão na comida Botando lá Pra você comer E você pagando Pois é A Índia Pois é Esse cara tem moto Melhor do que a gente E aí Essa aqui é a R15 Deles Tá E vamos ver As especificações técnicas São muito parecidas Tá Quando a gente fala De motor Tá tudo igual Só que o deles Eles tem um torque menor O torque deles É de 1,4 O nosso Se não me engano É 1,5 Muita gente Tá falando Ah Mas essa moto O torque é menor Do que o de uma CG Galera Vocês tem que entender Que essa moto É uma moto de performance Mas eu vou deixar Pra falar no final Então não dá pra ficar Comparando com o CG Tá gente Essa moto é melhor Do que uma CG Do que uma Titan Mas ela Realmente ela tem um torque Adequado Pra performance dela É uma moto De um motor girador Tá Vamos lá Vamos lá Então ela tem Uma especificação técnica Igual Com a exceção do torque Dela Que o torque dela É um pouco menor E a potência dela Eu acho que é um pouco menor Também A nossa de 18,8 Eu acho que a deles É de 18,4 Aí tá dizendo É Embreagem Assistida E deslizante Aqui também tá mostrando Comando variável de válvula Controle de tração Ha 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 Ah Lembra da CB300F Galera? Pois é Tá igualzinho Aí amarra Fazendo escola Com a Honda Quer dizer A Honda fazendo escola Pra Yamaha Aí amarra o picolé de chuchu O Robin de cuequinha Copiando a Honda Deixando a moto Capada pra gente Né E tá aí Não tem controle de tração A nossa A deles tem Tá Controle de tração É importante sim Aí alguém vai dizer Ah controle de tração É meu pé Minha mão Não filho Controle de tração É bom pra caramba E lá eles tem Tá Quick shifter Olha A moto deles Tem quick shifter Hum Olha Suspensão invertida Só que a desvantagem É que a deles Tem 37 milímetros A nossa 41 Tá bom Até o pessoal Da Honda O Fredão Guedes Que eu mando um beijo Me convenceu Que a CB300F Com a sua Suspensão lá Com o diâmetro De 45 Se não me engano Que é o mesmo Da CB500X A F E a F Realmente é mais interessante Do que a suspensão Invertida lá Da CB300F Então Eu vou levar em consideração Que 41 milímetros Realmente é melhor Do que 37 milímetros A nossa Tem um diâmetro maior Tá bom Beleza Mas Vocês percebem Que a deles Tem quick shifter E tem Controle de tração Olha E provavelmente Deve ser mais barata Do que a nossa Tá Por quê? Porque aí O indiano Ele é mais exigente Lá tem mais concorrência Tá E a Marra Ela insiste em trazer Moto capada Pra cá E aí Aqui tá tudo Muito igual Aí eles botam Sistema de cortar O motor Isso é vantagem Tá certo Quando você baixa Tem um sensor Pra cortar o motor É sério Isso aí Qualquer moto Deve ter Isso aí é obrigatório Tem o Bifuncional O headlight O farol Que é em LED E Bifuncional Tanto farol alto Quanto baixo E essa moto Já é um modelo 2023 deles Tá E são E mais um detalhe Que só pra fechar Porque é a mesma coisa Só que A indiana tem Controle de tração Quick shifter E Conectividade A nossa Não tem Ou pelo menos A Yamaha Não informou Nesse evento Né Se eles Sei lá Vai que eles colocam Alguma coisa do tipo Mas nesse evento É que eles tem que mostrar Todo o potencial da moto Então eu vou tomar Como referência Que não Tem Então aqui Você faz a conexão Do seu celular Então ele tem Um alerta Uma notificação De SMS E-mail Alerta de chamada Conectividade Do status da moto E o nível E o nível de bateria Do celular Na moto E aí aqui Na parte de Do status Da motocicleta Ele mostra Olha que legal Ele mostra É um Feature né Que mostra O consumo De combustível Então você pode Verificar o consumo De combustível Da moto O último Último local Estacionado Gente legal Estatística Ranking Cheio de estatística Notificação De De Mal Funcionamento E recomendações De manutenção Bem legal né Pra você ter Isso tudo No aplicativo Da Yamaha Conectado A motocicleta Então você acaba Tendo Um aplicativo Que vai fazer Tudo Você vai poder Checar sua moto Direto do celular Isso é legal E na nossa Não tem Eu estou falando Da moto indiana Tá galera Essa é a moto indiana Tá E é isso E aí vamos lá Pra fechar O que que eu achei Ok Legal O pessoal vai pagar Um preço aí Eu acredito que Uma moto dessa Deva chegar A preço de FZ25 Tá A R15 Deve chegar No preço De uma FZ25 Então muitos de vocês Que tiverem interesse Na R15 Vão ter que escolher Uma moto De 18 cavalos Ou uma moto De 21 cavalos Que é a FZ25 O que eu vejo É que é uma moto Muito específica É muito nichada Galera A R15 É uma moto Muito de nicho Não é uma moto Pro dia a dia Ela não tem conforto Pra você enfrentar O trânsito Não é moto Pro trabalhador Não é moto Pro cara se deslocar Do trabalho Pra casa Não é F É uma moto Pro cara que quer Performance Especificamente Pro track day Que eu acho legal Ou Sei lá Pra rodovia Pra ele se distrair Um pouco Não é uma moto Pra você dar Pau em Rayabusa Você não vai nem conseguir Chegar a dar Pau em Rayabusa Nem um semi 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 Pau em Rayabusa Você vai dar Então a moto É que no máximo Eu acredito Que ela Deva chegar Estou deduzindo aqui Pelos relatos Que eu já ouvi Ela deve chegar No máximo A 145 km por hora Mas no máximo Tipo esgoelando Toda amaciada Beleza Deve bater os 145 Pra quem gosta De dar semi 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 Pau em Rayabusa Vai conseguir sair Então é uma moto Que é divertida Sim Motor girador É uma moto legal Mas é uma moto Muito nichada Então o cara Que vai comprar Uma moto dessa Que vai disponibilizar 25 mil reais Até 25 mil reais Porque o preço público Deve ser sugerido É de 19 Mas quando chegar Na concessionária Ela vai bater Até 25 Tá Eu não estou dizendo Que vai ser 25 Mas até 25 mil reais Vocês sabem Que concessionário brasileiro É escroto Coloca o ágil Com vontade Então essa moto Vai ficar variando 23 25 E aí o cabra Vai ter que pensar Você é amiguinho Você vai ter que pensar assim Pô eu vou pagar 25 Numa FZ25 Ou 25 Numa R15 Ela vai estar Nessa faixa de preço E aí você vai ter Uma moto realmente bonita Ela é linda Tá É uma moto linda mesmo Mas Será que vale esse preço Eu acho que não É mais uma opção Pra quem quer Gastar dinheiro aí Com uma moto inútil Entendeu Eu particularmente Eu esperava mais Da Yamaha Nesse lançamento E Pô Chico Você está muito chatão Você tem que bater Palma Eu vi muita gente Dizendo Ah A R15 Vai destruir A Honda Galera Tá E aí Quantos de vocês Vão comprar essa moto Quantos de vocês Vão preferir Comprar uma moto dessa Ao invés de uma FZ FZ25 FZ25 Você viaja Você roda na cidade Você vai ter economia Você vai ter uma ergonomia Você vai rodar Mais confortável Você pode até trabalhar Com a FZ25 Com essa moto aí Você vai trabalhar Você vai rodar confortável Você vai viajar Vai Mas você vai viajar Com o mesmo conforto De um FZ25 Então É uma moto Muito nichada Vai vender Vai É uma opção É Isso é legal É Mas encheu os meus olhos Não Sabe o que eu esperava Eu esperava um R7 Eu esperava uma T7 Eu esperava uma Tracer 900 atualizada Era isso que eu esperava Da Yamaha Então Essa moto Ela não vai atender As necessidades Da maioria das pessoas A Atio Chico Mas a R7 Também não vai Verdade A T7 Também não vai É verdade A Tracer 900 Também não vai É verdade Então Mas vocês acham que Essa moto Vai atender a maioria Isso me parece Mais uma forma Da Yamaha É É Chamar a atenção Ela conseguiu até Mas Com muito pouco Sabe gente E ainda trouxe Uma moto defasada Uma moto capada Aqui pro Brasil Então Sim Eu exijo De uma Yamaha Que é a segunda Marca do Brasil Muito mais O sarrafo da Yamaha É alto A gente não pode Exigir de uma Yamaha O que a gente exige De marcas Que nem fábrica Tem aqui no Brasil Então pensem assim A gente tem que cobrar Dessas marcas Como a Yamaha Sendo a segunda Colocada no Brasil Tem que cobrar muito A Yamaha Ela passa Em alguns momentos De 17% Ela chegou a 19% Da fatia Do mercado brasileiro É coisa galera Então tem que cobrar Desses caras A Yamaha Ela tem feito Um trabalho porco No Brasil Entregando motos Com acabamento Péssimo Fazendo poucas Atualizações E essa moto aqui Na minha opinião Não me convence É boa Mas não me convence Vai atender A um grupo Muito específico A moto de nicho Não Não me atende Não vai atender Eu tenho certeza Que você que está me assistindo Você está batendo palmas Você vai comprar Você vai botar lá 23, 25 mil reais Nessa moto Ou você vai pegar Os 23 e 25 Pegar um FZ25 Pense aí Só raciocine Não fique dizendo assim Ah Brocou É isso mesmo Chupa a Honda Mas tá bom Você vai pegar 23, 25 pau Você pensa assim E vai botar nessa moto Ou vai botar no FZ25 A pergunta é essa Eu não boto O picolé de chuchu Continua sendo O picolé de chuchu Entendeu Eu esperava uma Tracer Esperava uma Uma Tracer atualizada Uma Teneré 700 Eu esperava muito mais Mas A Yamaha Ela nunca Nos decepciona Ela continua sendo Na minha opinião A pior montadora do Brasil Hoje a Yamaha A Yamaha É a pior montadora do Brasil A pior Deixa eu botar o Edu aqui Vamos lá Edu Fala Chico Tudo bom E aí Lindão Estou cansado Não imagino Tá doido Deixa eu te falar uma coisa A respeito da R15 Eu ouvi que Pode ser Que a Yamaha lance A R15 Cup Nos mesmos moldes Que ela faz Com a R3 E que por conta disso Por ela ter essa veia Do racing Forte Ela tenha lançado Essa moto Tá Então foi algo Que eu ouvi ali Mas que obviamente É só uma especulação É Tem Tem muito a ver Edu Tem 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 muito a ver Por que Como é que Eles vão vender Essa moto Com alguma Eles precisam Dar vazão Para essa moto Eles precisam Dar vazão Porque tá Se eles não criam Uma copa R15 Eles vão vender Para quem Eles vão vender Para os times Eles vão vender Para grupos de pessoas Que estão treinando Para poder entrar Numa copa Então a copa Fomenta A venda Dessas motos Então é Tem muita Tem muita lógica Isso Mas se eles não criarem A copa Eles vão vender Para quem Repito O cara que ele vai Comprar uma R15 E vai pagar 23 A 25 mil Ele vai pensar Muito Porque ele vai olhar Para o FZ25 E vai Cara Putz Tudo bem FZ25 Tem 21 cavalos Mas putz É mais confortável Eu posso rodar Na cidade E a R15 Porque galera A R15 É tipo Amor fugaz Entendeu Você vai lá Tá apaixonado Ela é linda Mas depois de 6 meses Rodando com essa desgraça No trânsito Você não vai aguentar Você vai dizer Sai pra lá Desgraça Não quero mais você não Meu bico de papagaio Não aguenta mais É isso Não tem como Então a maioria das pessoas Vai pensar duas vezes Os emocionados Vão comprar Mas depois Não vai aguentar Não vai aguentar Eu não tô falando Do consumo Tá gente Porque ela tem Comando variável De válvula Mas eu tô falando Da ergonomia Não vai ser Uma moto confortável Não vai ser Uma moto Pro uso diário Então é uma moto Nixada E como o Edu Falou Tem lógica A Yamaha Lançar uma copa Pra poder Dar vazão A essas motos Mas eu acho Eu acho que vai ser Vai ser mais uma Que depois de um tempo Ela vai ficar Vai cair no esquecimento Eu esperava muito mais Da Yamaha Galera Mas novamente É o Robin De cuequinha verde Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser